Há seis anos, no dia 3 de baio de 2016, ano da eleição que elegeu Isnaldo Bulhões prefeito em Santana de Ipanema, estava havendo a reinauguração do ginásio Cônigo Luiz Cirilo. O governador Renan veio, fez gol de placa, foi um momento festivo lá no ginásio de esporte, que inclusive está abandonado, vai completar três anos, depois que as chuvas, as águas inundaram, ninguém foi lá ter a lama, fedentina, um patrimônio caríssimo, jogado na lama. E eu faço um apelo às autoridades para que a gente possa ter aquele ginásio. É importante o trabalho que a prefeitura vem fazendo com as quadras esportivas? É, mas nunca é igual ao jogar no ginásio Cônigo Luiz Cirilo. Ele fica mais tempo aberto, já as outras unidades pertencem mais às escolas, a cada área. Então, lá é para o público, para as empresas. Agora, ficar fechado, três anos, quando em três meses já devia ter sido recuperado, aí convenhamos. Governador, o senhor fez um gol de placa, mas agora a situação está complicada lá. Aquele ginásio que o senhor fez o gol, governador, está caindo aos pedaços. Tem que gastar agora muito para recuperar e nós vamos lutar por isso. Eu vou estar atento para mostrar, inclusive vou fazer reportagem no local a respeito da situação do ginásio Cônigo Luiz Cirilo. Agora, eu vou matar a saudade do velho Isnaldo Bulhões, que com alegria falava a esse reporte que há 40 anos, há exatamente, ou esse ano completo há 40 anos que foi inaugurado o ginásio de esporte em Santana do Ipanema, mas há cerca de seis anos, quando o ginásio tinha 34 anos de existência, Isnaldo dizia, eu sou a única pessoa aqui nesse momento da solenidade que estava no momento que Teobaldo Barbosa inaugurava o ginásio de esporte Cônigo Luiz Cirilo. É uma conversa de que vamos matar a saudade na semana que ele completaria 80 anos de idade. Se vivo tivesse, você que mora em outro estado, eu estou falando aqui do prefeito desta cidade, que não foi reeleito porque morreu exatamente no ano da eleição, no dia 8 de julho de 2020, de Covid-19. Vamos à conversa que eu tive com o Isnaldo. O ex-prefeito de Santana do Ipanema, Isnaldo Bulhões, conhece a história do ginásio Cônigo Luiz Cirilo, que hoje recebe a reforma, estava caindo uns pedaços isso aqui, e por incrível que pareça, o governador participa também de uma partida, faz um gol, sai sorridente. Como é que o senhor vê essa obra aqui? Que para muitos é uma reforma simples, mas de fundamental importância para essa juventude. Valões, eu acho que sou a única pessoa aqui, eu acho, que assistiu a inauguração deste ginásio em 1982. Era governador, Teobaldo Barbosa. Era uma reivindicação antiga, desde o início da instalação, há mais de 10 anos que se reivindicava. E coube a Teobaldo Barbosa a construir, então eu assisti. Hoje estou assistindo a reinauguração. E está mais bonito do que o que foi inaugurado. E está mais bem construído, uma forma muito mais bonita do que a que foi concebida naquela época. E é um esforço do Luciano, é um esforço do governador, no período que ele está fazendo as reconstruções das escolas, as reformas, E a gente está vendo obras de primeira qualidade. E mais ainda que o governador sempre vinha dizendo, no início da obra, ele dizia que queria vir aqui no dia da inauguração, jogar e fazer um gol. E nós assistimos ele fazer um gol e não foi aquele gol dado, foi um gol trabalhado que todo mundo viu aí e que ninguém facilitou. É um momento de muita alegria para todos nós, de satisfação e de saber que a nossa luta, a bandeira que nós empunhamos na eleição de 2014, não foi em vão. Eu estou muito satisfeito e confortável com a ajuda que nós demos, a pequena ajuda que nós demos para que o Renan Filho chegasse ao governo. Aqui agora, escola também Laura Chagas, tempo integral. O sonho das mães, dos pais, dessa juventude também, de ter um filho logo cedo, saindo à tarde, com a escola de qualidade, além do Ormindo Barros e futuramente da escola Rótere também. Outra reivindicação aqui, prometida durante a campanha e que o Renan está cumprindo. Exatamente. A escola Laura, quem não visitou pode visitar, é uma escola, como se diz na gente, de primeiro mundo, uma escola que vai já estar em tempo integral, uma reforma belíssima. Não fica atrás a escola, o grupo escolar Ormindo Barros, que eu me sinto muito legionjeado, Valença, porque aquela escola foi construída em 1954 no governo Armando de Mello e uma homenagem à minha família, que o Ormindo Barros é o patrono da escola e é um avô, o meu avô. Foi prefeito daquilo? Foi prefeito. E a última reforma que foi feita nela, eu estava secretário da Educação em 1993. Está lá a placa de uma reforma, foi mais simples do que a de hoje e eu, sem nenhuma vaidade, posso aqui afirmar que hoje a reforma está muito melhor do que a que nós tivemos a oportunidade de fazer naquele momento, naquela época em que nós fomos secretários. Então, são as promessas cumpridas que a gente fica muito satisfeito em estar aqui presenciando. A escola Rotary é um outro esforço do governo que assinou hoje a carta de construção, a ordem de serviço e que vai ser reiniciada e que vai ficar belíssima. Quem viu o projeto da reforma pode constatar isso e vamos aguardar para ver após a sua reconstrução.